Tudo bem? Vou mostrar pra vocês uma coisa típica que o pessoal faz, que é deixar aberto ali, ó, tá vendo? A tampa do motor, o que que acontece? Isso é terrível, já fiz um vídeo explicando sobre isso aí, ele puxa o ar quente que sai da surdina e bota pra dentro do motor Então pensando em trazer uma melhor refrigeração, na verdade tá sendo ao contrário, né? Tá esquentando muito mais Então tá pessoal, mais um vídeo aí, uma dica, um abraço a todos, fiquem com Deus, espero que gostem de mais um vídeo E vamos!